Olá, terceiro ano! Espero que todos estejam bem. Centro Educacional Fabrício Sampaio Hoje será a correção da aula de inglês. Terceiro ano, A e B, professora Fernanda Ramos, segundo bimestre. Sejam bem-vindos! Vamos começar as nossas correções. Bom, na página 54, você tinha que recortar e colar as imagens da página 135. Quais são esses animais da fazenda? Era só isso. Ir lá na página 135, que está aí, e recortar e colar. Como se fosse um quebra-cabeça ali, né? Então, era apenas isso. Na página 55, você tinha que desenhar uma fazenda com os seguintes animais da fazenda. Quais são esses animais? Five ducks, cinco patos. Então, você tinha que desenhar uma fazenda e desenhar. Five ducks, cinco patos. Two cows, duas vacas. Three chips, três ovelhas. E one horse, um cavalo. Bom, então, era isso. Você só tinha que desenhar uma fazenda e desenhar os animais que estão mostrando ali naquela caixinha, em cima do quadrado onde vocês vão desenhar. Bom, então, foi isso, turma. Chegamos ao fim. Thank you. Have a nice day. Vejo vocês na próxima aula. Bye bye. Hey everyone, let's go to the farm. What animals will we see? Let's take a look. Cow, cow. Duck, duck. Sheep, sheep. Horse, horse. Cat, cat. Donkey, donkey, donkey. Turkey, turkey. Pig, pig. Chicken, chicken. Dog, dog. Well done. That was great. Let's do it one more time. Listen and repeat. Cow, duck. Sheep, horse. Cat, donkey. Turkey, pig. Chicken, dog. Great job, everyone. You did it. Thanks for watching. And don't forget to subscribe. A cow, a cow. A dog, a dog. A duck, a duck. A duck. A horse, a horse. A pig. A pig. A sheep. A sheep. A sheep. A sheep. That's what you see. Let's take a walk around the farm. Around the farm. Around the farm. Let's take a walk around the farm. What do you hear. What do you hear. Let's take a walk around the farm, around the farm, around the farm, around the farm. Let's take a walk around the farm, what do you see. Let's take a walk. Let's take a walk, let's take a walk Goodbye, cow Goodbye, dog Goodbye, duck Goodbye, horse Goodbye, pig Goodbye, sheep Goodbye, elephant Elephant? On the farm? No!